Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar um truque sobre cabelo, cabelo sujo na verdade. Sabe quando você chega em casa cansada, não é tempo de você fazer nada, e a sua amiga te liga de última hora e fala Ai amiga, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Você fala, meu, tô com o cabelo sujo, o que eu faço? Eu tô com meu cabelo bem sujo, já que eu tô usando uma presilinha aqui pra disfarçar. Tá? Então eu vou ensinar um truque pra vocês que já funcionou comigo, que eu precisei de última hora, entendeu? E deu super certo. Então, vocês vão precisar de um talco, eu vou usar esse daqui, ó, que eu já tinha, que eu já até usei uma vez, e um secador. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte forma, eu tô com uma presilinha aqui, eu vou soltar meu cabelo, solta seu cabelo, ó, que linda, que linda esse que eu estou. Você pega o talco, E aí, eu vou deixar o cabelo. Depois que você já secou, aplicou o talco e tudo mais, você já pode sair com o seu cabelo limpo, né? Sem ter que se preocupar de, ai, meu cabelo tá oleoso, entendeu? Ó, vou chegar mais perto pra vocês verem. Que realmente, ó, disfarça bastante, fica parecendo que eu acabei de sair do banho, lavei o cabelo, sequei, pranchei. Fiz tudo aquilo que eu ia demorar, tipo, umas duas horas pra fazer, em cinco minutinhos. É isso aí, meninas, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, curte aqui. E é isso aí, até a próxima. Beijo!